Meu nome é Eduardo, Eduardo, se não esquece o meu nome, por favor, não se inscreva no canal, por favor, ajude o nosso canal, por favor, se acima do vídeo da abertura do canal, por favor, só ajuda aí, manda um like, eu sou um, eu sou meio ruim, eu vou jogar uma partida arranjada aqui pra vocês, bem, eu vou jogar uma partida agora um pouco mais, como não é, é bastante bem, se eu cheguei a partida hoje, se eukiei eu cheguei, não vou ficar abaixo aqui, porque a partida é forte, agora vai, agora vai. Boa noite. 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 até ver se eu consigo a mochila é da hora a mochila se você quiser a mochila cadê o cara? cadê o cara? nossa, para que é do cara era uma folha, porque que é isso? o que começou? o que? ai miserável é difícil o cara me dar meu do céu ai não deixa ele nossa, cara, se você tivesse pagado se eu me dar um urro, me acaba opa não tem cara aqui ai, ai, ai eu sou ruim demais cara, eu sou vesgo pelo amor de Deus pelo amor de Deus cai da P90, meu filho cai da P90, meira Nessa P90 porra aqui, cara Galinha aí da P90, pô Nossa senhora Ai, minha capacete que foi pro pau agora, hein Nossa senhora Tá louco, pô, bicho Meu Deus, eu, muito, eu, nossa senhora Pega tanto trabalho de R, senhor Eu preciso de tanto trabalho de R, senhor Também Tanto trabalho de R, senhor Também precisa de G Uma P40, ele cai é bom, né, cara Pessoal, eu não sou tão ruim Mas eu sou ruim Pra quem morri agora, pô Ele vai pegar alguma coisa Vai pegar alguma coisa na cabeça dele Vocês tentam fazer isso com alguma coisa Se você tiver de P40, você tenta chegar Tipo assim, você tenta Isso aí é bem ruim do estilo dele Ele tenta acertar a cabeça dele Por causa que ele não vai conseguir te matar Que você tirando um monte de tiro de MCMG Com qualquer arma de MCMG Na cabeça dele, ele não vai conseguir viver, não Uma, uma, uma SVD até que faria Mas, não, eles tem que ficar muito longe Por causa que SVD dá um toquinho Mas na cabeça dá bastante Dá uns 120, eu acho Sei lá Não jogo com... Eu jogava, né Não jogava, não Agora há pouco eu achei uns 17 Geo e 8 Bomba, velho Eu tenho um skin de bomba É do Pirata Do Pass e do Pirata Ah, melhorou meu coletinho Nossa Ai, pior que eu não achava Ah, não, achei aqui também No meu atâmpora Achei duas minas terrestres também, né Quase que eu morri Meu colete não me ajudou não Por isso que eu morri sem colete O meu capacete estava só O meu capacete, nível máximo Mas o meu colete estava sem colete Não tem jeito, não Ai, em modo ranqueado Não tem nenhum negócio que restaura colete Nem capacete Seria bom Desse Ó, aqui é o SVD aqui, ó Tá aqui, ó Se vocês quiserem eu jogando com uma arma que vocês querem Vocês falem aí, vocês botem no comentário aí Ai, meu Deus Cacinha Ai, vizé Ai, tem cara aqui Nossa, não tô de... Eita O que é que esse cara tá tirando não, gente? Mano, o que esse cara tá tirando não, gente, pô? Ele sabe que eu tô aqui, por acaso? Ele sabe O que é que esse cara tá tirando não, gente? O que é que esse cara tá tirando não, gente? Nossa senhora, que cara é isso Falou Tchau O que é isso? Tchau Obrigado Depois vou fazer outro vídeo aqui Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL